Vamos só oficializar aqui o que ontem alguns já haviam questionado, que era a contratação do Hever. De ontem para hoje acertamos os últimos detalhes lá com o Internacional, que ele vem por empréstimo de um ano, até final de junho do ano que vem. E com isso teremos mais um reforço no nosso setor defensivo, que era já um desejo nosso. E o que a gente espera aqui é que o Hever reedite aqui os seus melhores momentos, porque qualidade, experiência, histórico, vencedor ele tem, isso é suficiente. Tenho certeza absoluta que o mais rápido possível ele vai estar apto para atuar. Nós, assim como fizemos com o Rafael Vaz, amanhã devemos ter a condição de jogo dele, e aí a decisão passa a ser técnica da utilização dele ou não no jogo de domingo, lá em Florianópolis. Ele mesmo pode esclarecer, vir a treinar normalmente, mas é uma opção que, em caso de condição de jogo amanhã legalizada, ele passa a ser uma decisão da comissão técnica. Para nós é motivo também de satisfação tê-lo aqui conosco, que ele seja bem-vindo e possa realmente, como eu disse, reeditar os seus melhores momentos aqui. Se eu fosse falha do Zagueiro, ele ia estar metendo. É, estava sendo contestado. Só um minutinho, Hever, por favor. Obrigado. Coordena aí. Primeira pergunta aqui. Primeira pergunta. Vou falar fora do microfone. Você me tirou de umas três libertadores, mas tudo bem. Eu estava conversando, enquanto eu guardava a oportunidade de me entrevistar, e algumas pessoas me falaram sobre o quão é importante para você ter a oportunidade de vestir uma camisa como essa e dar a volta por cima e mostrar que Hever é Hever. Primeiramente, boa noite a todos, é uma satisfação imensa estar podendo vestir essa camisa de tanta tradição no futebol, não só brasileiro e sim mundial. Fico feliz com o reconhecimento dessas pessoas que têm certo carinho pelo meu futebol. Então, estou tendo a oportunidade de, de repente, estar dando a volta por cima, já que o último ano fui tão contestado por muitos. E o Flamengo está me dando essa oportunidade de estar reguendo a minha carreira aí no cenário do futebol brasileiro. Então, fico muito feliz, espero estar retribuindo e trazendo, junto aos meus companheiros, alegria a todos esses torcedores. Você lembra de todas as suas conquistas anteriores? E é óbvio que é reeditá-las, não é? E, se você sabe jogar bola, teoricamente não desaprendeu. Nós sabemos que o futebol, o jogador, não precisa falar muito e sim fazer, não é? Então, nós somos muito reconhecidos e acabamos criando esse vínculo com o torcedor, conquistando. Então, eu não vim aqui para deixar passar em branco, principalmente num clube tão grande como o Flamengo, sair daqui sem títulos. Então, espero que tudo ocorra bem, que já no domingo eu possa estar preparado para começar essa caminhada em busca de títulos aqui pelo Flamengo. Vou tomar a liberdade de fazer mais uma pergunta para você. Você é um trabalhador, um pai de família, chega em casa, aí conversa com a madame, poxa, estou sem oportunidade. Aí, quando apareceu o Flamengo, eu não sei se você já esperava alguma coisa assim tão importante na sua vida, mas como é ver assim a vida renascer, digamos? Olha, isso mostra e representa para mim o que eu já demonstrei no futebol. E isso é um motivo de muita felicidade para mim, essa opção de estar podendo vestir as cores do Flamengo. Então, nós não pensamos, podemos dizer duas vezes, para aceitar e vir trabalhar num clube com essa grandeza. Agradeço também ao Internacional que me deu oportunidade, mas em um certo período eu acabei perdendo espaço. Então, o Flamengo acabou entrando na briga e me propondo coisas fantásticas. E nada melhor do que você estar num clube como o Flamengo. Rever, novamente aqui atrás, que a sua trajetória no Flamengo que começa hoje seja coroada de êxito, é o que nós desejamos. Agora, uma queixa da torcida dá conta que o Flamengo carece de uma liderança dentro de campo. E alguns jogadores aqui neste mesmo auditório chegaram a admitir que o time fala pouco dentro de campo, que deveria vibrar mais. Mas você, eu sei que tem essa característica de liderança, acha que através disso poderá contribuir para quem sabe aconteça de fato uma liderança dentro de campo no Flamengo? Olha, nós sabemos da grandeza do Flamengo e sabemos que no dia a dia tem vários líderes. De repente, não precisa estar falando muito, mas sim demonstrando. Então, aqui, pelo que eu conheço e já joguei contra, até mesmo esse atual elenco, tem vários líderes. Então, eu espero estar ajudando da melhor maneira possível. E se tiver que ser o Hever um dos líderes, eu vou fazer da melhor maneira possível, em pró da equipe, para ajudar meus companheiros. E se isso não vier a acontecer, vou tentar procurar ajudar de outra forma. Hever, você, desde que seja regularizado até amanhã, às 7 da noite, tem condição normal de suportar 90 minutos e até estrear domingo, né? Sim, tenho, até porque estava treinando forte e muito questionavam que o Hever estava lesionado, mas o Hever está um período sem lesão. O Hever não estava jogando simplesmente pelo fato de ser opção no treinador. E, com isso, acabei ficando um pouco ali esquecido, mas sempre trabalhando forte para que a oportunidade aparecesse e eu pudesse agarrá-lo. Uma última pergunta, agradecendo a você aqui no auditório do Flamengo. O Hever, muito se fala, mas eu queria saber, dito por você, uma pergunta bem objetiva. Por que o Hever não deu certo no Internacional? Olha, eu acredito que por falta de sequência, até porque estava vindo de uma cirurgia e isso acabou atrapalhando muito os meus planos no futebol, mas sabemos que estamos sujeitos a isso. Então, espero que aqui no Flamengo seja totalmente diferente e que eu consiga ter essa sequência que no próprio Internacional eu não consegui ter. Então, espero que isso aconteça o quanto antes. Hever, bem-vindo. O Flamengo vem tentando reforçar o elenco desde o começo do ano e com peças de maior gabarito. Você tem um currículo vencedor. Queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade. Como é que é? Você acha que em times maiores a defesa acaba ficando mais exposta, porque o time tem que atacar mais, o tempo todo pressiona o adversário e aí às vezes fica estourando na defesa. Você que passou por grandes clubes, você entende que é preciso ter uma experiência maior para ocupar uma posição de titular num grande clube como o Flamengo? Eu acho que um clube como o Flamengo sempre vai jogar em cima do adversário pela sua grandeza. não vai ser o Hever, não vai ser o Rafael que vai mudar isso da noite para o dia. Nós sabemos que isso é trabalho, então nós estamos aqui tentando ajudar da melhor maneira possível e já estamos aí praticamente à disposição do treinador. E sabemos que depende de nós. Se nós tivermos uma certa maneira de jogar, nós vamos conseguir dar pressão e se defender bem. tem tantos times aí que estão conseguindo fazer isso. Então nós sabemos que para isso nós precisamos treinar. E tem, pelo pouco que eu acompanhei hoje o treino, vi que esse trabalho está sendo muito bem realizado. Hever, você falou que vinha treinando normalmente, não estava jogando por uma opção do Argel no Internacional, e você chega para uma posição do Flamengo que tem sido bastante criticada nos últimos anos. E você não vinha jogando sem ritmo de jogo e chega já para suprir uma carência muito grande. Talvez com a possibilidade de ser titular imediatamente, como pode acontecer também com o Rafael Weiss. Em cima disso, como você acha que está fisicamente, psicologicamente, para entrar dentro de campo, dar conta do recado. Acho que sua qualidade técnica é inquestionável, o seu currículo fala isso. Mas fisicamente, psicologicamente, por toda a pressão que a torcida do Flamengo, a própria imprensa também tem colocado no sistema defensivo, que tem falhado nas últimas oportunidades, nos últimos anos aqui no Flamengo. É que na verdade, sempre quando se perde o jogo, o setor questionado é o defensivo. E isso não vai mudar. Então, nós temos que ter o discernimento para que esses erros acabem não acontecendo frequentemente. E fazer o simples da menor maneira possível, principalmente quando as coisas acabam não fluindo naturalmente. E trabalhar bastante. Esse é o lema. E dessa maneira que nós vamos chegar ao nosso objetivo. Então, não vai ser o Reva, como eu já frisei antes, que vai ser o salvador da pátria. Eu acho que o elenco todo tem que se pilhar e ajudar, de repente, na marcação, para que isso não venha atrapalhar os objetivos, que esse ano é um objetivo muito grande em busca do título do Brasileirão. Você falou que foi contestado muito no último ano, mas acredito que essa parte que você foi contestado não foi pela parte técnica, mas sim pela questão física. Você sofreu com lesões sérias nos últimos três anos, Atlético Mineiro, no próprio Internacional. O Reva chega zerado dessas lesões no Flamengo. Como é que está o Reva fisicamente, de respeito a lesões? Olha, o Reva fisicamente está ótimo. Acho que eu nunca tive tão bem na minha carreira como eu estou hoje, fisicamente. Acredito que a lesão, sim, tenha atrapalhado, mas isso já se passaram dois anos. E acredito que não tenha essa sequência devido à opção do treinador, que nós sabemos que o treinador está ali e escolhe os seus 11. Então, espero que aqui no Flamengo seja diferente e chega esse negócio de lesão. O Reva não está machucado, o Reva não tem nada, o Reva está à disposição e estou disposto a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Acostumado a conquistar títulos, como o Reva avalia esse elenco do Flamengo? Em termos de peça, até porque não teve tempo de conhecer muito os seus companheiros, seus novos companheiros. Como avalia o Flamengo? Briga pelo título no que você pensa? Tem elenco para isso? Eu acredito sim, até porque é sempre muito difícil jogar contra o Flamengo. O Flamengo tem peças importantes que, se você olhar nos clubes brasileiros, são poucos clubes que têm essas peças. Então, como eu disse, se nós estivermos bem focados no que nós vamos e queremos fazer, a gente tem sim grandes chances de brigar pelo título. Oi, Heber, boa noite. Bom, Heber, logo que foi anunciada ou começou a circular seu nome nas redes sociais, muita gente começou a olhar justamente com essa coisa de como é que está o Heber, a memória do Heber do Atlético, do Grêmio. Você tem certeza absoluta de que pode voltar a desempenhar aquele futebol? Você sente isso? Eu tenho, até porque, como foi questionado aqui há pouco tempo atrás, quem sabe jogar futebol não desaprende, igual andar de bicicleta. Então, eu tenho sim o objetivo de voltar a ser o Heber que era e o Heber que o Flamengo está contratando. Então, o Flamengo está disposto a isso e eu também estou disposto. Então, não tem como as coisas darem erradas. Então, estou aqui para dar o meu melhor e quem sabe apagar esse negócio de Heber não é mais o mesmo, o Heber não vai vingar. E sei que isso depende de mim, estou aqui para refazer essa história novamente. Mas sei também que será mais difícil ainda manter esse padrão alto que o futebol brasileiro hoje se cobra, individualmente dentro das partidas. Mas estou disposto a isso e tenho objetivos maiores durante esse ano. E você já chegou a falar com o Juan? Como é que é reencontrá-lo aqui? Vocês passaram um bom tempo lá no Inter, né? Já, já cheguei a falar com o Juan, com outros atletas. O Juan é um amigo que o futebol acabou me proporcionando. Então, tenho um grande carinho com ele, conheço bem. Então, espero que nós juntos aqui podemos fazer o nosso melhor em prol do Flamengo. É, o Flamengo tem aí o Juan, chegou o Rafael Vaz e tem jovens aí da base também, suprindo essa carência aí que vinha até agora. Qual é a grande mensagem que você passaria até para esses garotos que estão chegando, enfim, você que já tem mais experiência. Eles passaram esse momento aí que o Flamengo teve turbulência, né? E deram conta do recado. Olha, nós estamos vendo que o Flamengo está bem servido. tanto dos garotos quanto aos mais experientes. Então, no dia a dia a gente vai tentar ajudar e até mesmo aprender, né? Até porque aqui acredito que ninguém conhece tudo e sabe tudo. Então, nunca é tarde para se aprender. Eu já fui garoto um dia e tentava aprender da melhor maneira possível com jogadores experientes. Acredito até que aprendi um pouquinho e venho aprendendo por onde eu passo no dia a dia. Então, espero que eu possa estar ajudando também nesse fator, para que todos aqui possam estar juntos em um objetivo que é em busca de títulos. O que você tem com referência na posição? Isso é referência na posição. Referência na posição. Ah, eu não... Tem vários, né? Mas se eu falar aqui o próprio Juan, uma referência, acredito que amanhã ele vai falar que eu fui mal em falar que ele é uma referência, dizer que ele possa estar velho. Mas são tantos jogadores aí como referência no futebol que eu tive, que procurei até estudar um pouquinho para estar aprendendo um pouquinho cada um para estar dando caminhada à minha carreira. Obrigado, Heber. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. E aí E aí